Música Olha o bebê aqui Música Isso é fojo, ó Mossa, mossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Música Eu gostei do bebê Sábado A galera começou a dançar E eu sou a menina mais linda Tome coragem E comecei a falar Mossa, mossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Música Sábado Sábado Menina Falada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E me pusei a falar Nossa, mossa Nossa, mossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu me lembro de tudo Eu sei porque eu te perdi Eu vou saindo pra te procurar Pra te procurar Eu te pego Eu te pego Eu te pego Eu te pego Mas eu não estou aqui Você me pergunta Como é que eu te pego Se você quer saber Que eu vou voltar Se eu te pego Se eu te pego 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 Música 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 Música